Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei, em vós eu estremeço de alegria, cantarei vosso nome, ó Altíssimo. Comece o dia de hoje louvando e agradecendo a Deus por todas as maravilhas que Ele tem realizado em tua vida. Tudo que Deus faz é bom e perfeito e tudo concorre para o bem daqueles que amam e trilham os caminhos de Jesus. Tenha um bom dia, que seja lindo, leve e muito abençoado. Legenda por Sônia Ruberti